Fala galera, beleza? Aqui é o Tilo de Demonstras Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar Três motivos que fazem você não pegar a faixa preta de Jiu Jitsu Beleza? Então se você gostou desse tema nesse vídeo Já se inscreve no canal, ativa o sininho também pra não perder nenhum vídeo Também me segue nas redes sociais aí Instagram, Facebook, tá tudo na descrição Também deixa o like, muito importante deixar o like Se vai passar nessa mãozinha aí E também pessoal, entra pro grupo do Telegram Tá aqui na descrição, minhas redes sociais e o grupo também, o link do grupo Tá aqui na descrição Então, vamos pro vídeo Nesse vídeo de hoje eu vou te falar três coisas que Assim, você pode chegar na faixa preta Mas você vai ser muito difícil e atrapalham você Então é quase três coisas que tipo, impedem você De chegar na faixa preta de Jiu Jitsu, certo? Essa faixa preta de Jiu Jitsu Pra quem é realmente Jiu Jitsu, sabe Desde que você começa a praticar É a faixa tão almejada no Jiu Jitsu, entendeu? Tipo, pô, todo mundo que entra no Jiu Jitsu Visa chegar na faixa preta E não é errado, mas tipo Você tem que buscar também evoluir Porque é diferente de você ser uma faixa preta Do que você ter uma faixa preta Tem uma faixa preta, você pode ir na loja e comprar E você é uma faixa preta E você tem uma faixa preta, melhor dizendo Mas você ser uma faixa preta Realmente, ter um conhecimento técnico Filosófico E na prática é muito difícil Tem que treinar bastante Mas enfim Nesse vídeo eu listei Três coisas que pra mim Impedem você de chegar na faixa preta de Jiu Jitsu E a primeira dela, pessoal É o ego Pessoal, isso é muito Muito complicado Por quê? Muitas pessoas Entram no Jiu Jitsu E tipo Não querem ser finalizadas Lógico Ninguém quer, né? Mas tipo Quando você entra no tratamento de Jiu Jitsu Você tem que deixar seu ego de lado Porque ele impede você de evoluir E se você não evolui Não desenvolve seu Jiu Jitsu Você não se gradua E consequentemente não chega na faixa preta Então eu gosto Uma coisa que eu gosto de falar É quando você subir no tatame Deixar seu ego do lado de fora Por quê, pessoal? Ali Treino Realmente é pra não ser Competição eu não digo Competição tem que ser porrada mesmo É o melhor leva Mas em treino Você tem que deixar seu ego de lado Porque aí você vai acabar não evoluindo seu Jiu Jitsu Porque imagina Seu ego de não querer deixar ninguém passar sua guarda Beleza Você vai ser a guarda boa Ninguém passa sua guarda Mas um dia se alguém passar sua guarda Você não vai saber Não vai saber Repor Não vai saber como fazer aquilo Por quê? Porque não chegou na posição Nunca treinou Coisa que eu gosto de fazer É tipo O cara começar já passado Aí eu vou treinar Pra poder repor E pô Quem tem um ego muito elevado Nunca vai deixar uma faixa branca Começar nos 100kg nele Entendeu? Por quê? Porque fica Ah não Faixa branca nos 100kg O pessoal vai ver uma faixa branca Com 100kg em mim Eu vou ser visto como Mal Às vezes até é faixa branca Mas pode ser Vai ser visto como Mal lutador Mal não sei o que O cara chegou Uma posição vantajosa Né? No caso E isso é muito errado Pessoal Porque tipo Isso é o ego falando Mesma coisa Tipo você ser uma faixa roxa E às vezes tipo Uma faixa branca Uma faixa azul Tem uma visão diferente Da posição que você não viu E isso não é errado Pessoal Cada pessoa tem uma percepção De uma coisa Entendeu? Às vezes é do cara isso E ela ajuda Você dando esse Esse bisu pra você Esse toque na posição Num ajuste Mas às vezes você vai evoluir Imagina Tem muita faixa preta Eu diria que é assim Tipo Vem uma faixa roxa Uma faixa azul Uma faixa marrom Ele dá uma opinião Caraca Eu vou seguir o meu jeito Porque eu quero É desse jeito E pronto Isso é o ego Tem que ter a mente aberta Por que? Imagina se ele seguir A dica desse cara Ele pode ver Não Tu errando realmente Isso aqui Ajeita aí E evolui o jiu-jitsu dele E muitas vezes Quando o ego fala isso É a mesma coisa Tipo Quando você é finalizado No treino Muitas pessoas São finalizadas no treino E nem vão mais treinar Então passa o tempo Sem treinar Por que? Ah, foi ser finalizado Pô Na frente da academia Eu fui finalizado Pô, que chato Mas pessoal Isso acontece Realmente você Você pode chegar Para o seu parceiro de treino E perguntar Pô, tu pegou o Kuma aqui Mostra aí Aí encaixa o golpe Peguei de jeito Travai de jeito Você pode até evoluir Seu jiu-jitsu Para buscar uma Finalização não Uma defesa Para aquela posição do cara E isso é evoluir Seu jogo Mas para ter esse pensamento Você não pode ter o ego Do seu lado Entendeu? O ego Ele evita você De evoluir no jiu-jitsu Beleza? Então isso é o primeiro ponto Que evita Que faz você não pegar Faixa preta É ter o ego Você não pode ter ego No jiu-jitsu Quando você entrar no jiu-jitsu Você vai deixar seu ego Fora da academia Fora do tatame Que aí você consegue evoluir O próximo pessoal É a falta de confiança Em si próprio Velho Nem no jiu-jitsu E qualquer área de sua vida Se você não for confiante Se você não Tipo Confiar no que você faz E fala Pô Você não vai evoluir nada Você tem que confiar No seu jiu-jitsu Entendeu? Tipo Tem que Ter confiança em si próprio Não Se eu fazer essa porção Do jeito certo Ela vai dar certo Se eu continuar Na faixa branca Azul Roxa Marrom Preta As faixas Coral Vermelha Eu vou conseguir chegar nela Com a minha confiança Confiante no meu jiu-jitsu E que eu sou capaz De chegar até elas Por quê? Se você não tiver essa confiança Quando você chegar na Pô A faixa azul Que é a primeira graduação Tipo Que a branca é o início Primeira graduação Realmente séria A faixa azul A faixa azul Tem aquela questão Na maldição Na faixa azul A maldição Entre aspas Que muitas pessoas Desistem na faixa azul Por quê? Porque é ali É onde o caldo Começa a engrossar Então se você não tiver A confiança em si próprio E dizer Não Eu vou treinar Vou melhorar Seguindo as graduações E evoluindo o jiu-jitsu Pô Você vai desistir Então você tem que ter Essa autoconfiança Em si próprio Essa confiança Em qualquer área De sua vida Além do jiu-jitsu Trabalho Relacionamento Se você não for um cara Confiante Também que espelha Confiança no que fala Com autoridade Pô Você não vai conseguir Evoluir o seu jiu-jitsu Por quê? Porque imagina Se você não confia em si próprio Quem vai confiar? Pode ter pessoas Dizendo te elogiar Ah você é bom É duro Não sei o quê Mas pô Isso é Você agradece Beleza Mas se você não tem Esse pensamento De dentro pra fora Você não vai evoluir Você não vai ter confiança De se for de fora pra dentro Beleza É bom Mas tipo Muitas vezes Eu sou um cara Que realmente Eu odeio ser elogiado Tá ligado? Por quê? Porque o elogio Lógico Você gosta É bom Você agradece a pessoa Não vai tratar a pessoa mal Também Entendeu? Mas tipo Eu não gosto do elogio Por quê? Porque muitas vezes O elogio Acomoda você Entendeu? O cara diz Ah você tá bom pra caralho No jiu-jitsu Você acaba Ah se eu tô bom Então posso faltar o treino hoje Posso faltar essa semana Você acaba Regredindo Entendeu? Então eu prefiro Não me elogiar Porque aí tipo Eu vou estar sempre evoluindo E nada vai me atrapalhar Eu sei que muitas vezes Tipo Tem muitas pessoas Com falta de confiança Mas tipo Tenta trabalhar isso Em sua cabeça Entendeu? Você é capaz De qualquer coisa Que você quiser Desde que você trabalhe duro Trabalhe firme Você é capaz De fazer qualquer coisa Que você quiser Tanto no jiu-jitsu Um pega faixa preta Coral Vermelha E também no seu trabalho Tipo Se formar Pós-graduação Mestrado Você é capaz De qualquer coisa Desde que Tenha autoconfiança em você Então vamos pro próximo O próximo pessoal É a gratidão pessoal Falta de gratidão É uma coisa que realmente Te impede de pegar faixa preta Você tem que ser grato A seu professor A seu mestre A seus parceiros de treino Até a seus adversários Você tem que ser grato também Por quê? Pessoal Sem eles Você não evolui E se você não evolui Você não chega A faixa preta Então você tem que ser Pô Todo dia agradecer Seu parceiro de treino Porque sem ele Você não consegue treinar Entendeu? Jiu-jitsu Quero ou não Jiu-jitsu é um esporte individual Mas é coletivo também Por quê? Você precisa do corpo Da pessoa pra treinar Precisa de material humano Pra você treinar E se você não tem Lógico O pessoal treina em casa Com boneco Mas pô Boneco é a mesma coisa Que um ser humano Boneco não reage O ser humano reage Então Te ajuda a melhorar O seu treino Então pessoal Se você não tiver gratidão Tipo Até tipo Pelo seu mestre Principalmente Seu professor Porque tá ensinando O conhecimento dele Esse é um ponto também Que tipo Pera chegar na faixa preta Você tem que ser grato Grato Nem tanto no jiu-jitsu Pela vida Pra ter saúde Pra treinar Ser grato Por seu mestre Tipo Dar essa graduação Até a você Entendeu? Ser grato a ele Entendeu? Tipo Tem uma gratidão É uma coisa muito importante No jiu-jitsu Entendeu? Então esses três pilares Pra mim São que Se você tiver eles Consequentemente Você não vai chegar Na faixa preta Você tem que Deixar eles de lado A questão do ego Da falta de confiança Falta de gratidão Não ter gratidão Se você tiver essas três coisas Vai ser muito difícil Você chegar na faixa preta Mas se você Tipo Deixar elas de lado Ou então Em algum caso Aprimorar elas Você consegue chegar Na faixa preta Beleza? Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Lembrante Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Também Também deixa o like Pra você apertar Nessa mãozinha aí embaixo Beleza? Muito importante pro canal Também todas as redes sociais Instagram Facebook Tá aqui na descrição E também o grupo do Telegram E também pessoal Compartilha esse vídeo No seu grupo do WhatsApp Da academia de jiu-jitsu No seu grupo do Facebook Então